Pão das Três A Palavra de Deus compartilhando, pregando, ensinando Todos nós esperamos nutrição espiritual vinda da Palavra de Deus O pão é o alimento espiritual imprescindível, necessário aos nossos corações Todos os dias, às 15 horas, um dos pastores, um dos três pastores Da Igreja Batista em Vila das Belezas Tem esse encontro marcado contigo na presença de Deus A fim de que sejamos alimentados com Sua Palavra Esperamos, portanto, que mais esta edição do Pão, do Pão das Três Ela seja, em primeiro lugar, agradável ao nosso Deus Que nosso Deus tenha prazer em nossos corações Desejamos também que seja um tempo precioso para todos que nos acompanham Bem-vindo a todos que nos acompanham Irmãos, membros da Igreja Batista em Vila das Belezas Irmãos de outras igrejas locais, bem-vindos Colegas, pastores que sempre acompanham o Pão das Três São todos muito bem-vindos E amigos também de outras localidades Familiares, nossos, parentes Enfim, todos que estão já participando deste Pão das Três Que Deus abençoe ricamente a todos Eu convido a todos os irmãos e amigos A que tenhamos uma palavra inicial de oração Oremos Nosso Deus, nós te agradecemos por mais um Pão das Três Que prazer, que privilégio o Senhor nos concede De participarmos deste encontro Esperamos que ele seja prazeroso ao teu coração Pedimos isto, pedimos a direção do Espírito De modo que todos nós sejamos abençoados Ricamente abençoados pelo Senhor Graças te damos, por tua palavra Nosso alimento necessário, permanente para o coração Que a fé, a nossa fé, seja nutrida, fortalecida Obustecida pela palavra do Senhor Te agradecemos, pedimos em nome de Jesus Amém Eu convido a todos, nós vamos cantar juntos O hino do cantor cristão 406 Hino 406 do nosso cantor cristão Vamos louvar a Deus Cantando, trazendo aí alento ao coração através da música O hino 406 Confiar em Cristo O nosso assunto hoje é confiança no Senhor Que delícia é crer em Cristo Em seu nome, confiar Que prazer cantar um hino como esse Vamos cantar juntos Hino 406 do cantor cristão Que delícia é crer em Cristo Em seu nome, confiar Aceitar os seus ensinos E as promessas desfrutar Cristo, Cristo já confio Em teu nome, em teu poder Cristo, Cristo bem amado Faz em minha fé crescer Oh, que gozo é crer em Cristo Ter certeza de perdão Receber de Cristo mesmo Vida, vida, paz e salvação Cristo, Cristo já confio Cristo, Cristo já confio Em teu nome, em teu poder Cristo, Cristo bem amado Faz em minha fé crescer Bem feliz Bem feliz eu sou em Cristo Sempre em Cristo Sempre em Cristo Sempre em Ele quero ser Quero amor Quero amor Quero amor a luz sumiço Sempre a Deus Sempre a Ele quer ser Cristo, Cristo já confio Cristo, Cristo já confio Em teu nome, em teu poder Cristo, Cristo bem amado Faz em minha fé crescer Faz em minha fé crescer Graças a Deus Graças a Deus, por nossa fé Graças a Deus, por nossa fé em Cristo Jesus O texto bíblico que nós vamos trabalhar Nesta tarde Hoje é 3 de agosto de 2020 Segunda-feira Estamos ao vivo na página da Igreja Batista Em Vila das Belezas No Facebook Pão das 3 Vamos trabalhar hoje O texto de Jeremias Capítulo 17 Jeremias Livro do Profeta Jeremias Capítulo 17 Versículo 5 Ao versículo 10 Jeremias Capítulo 17 Versículo 17 No versículo 5 Ao versículo 10 Assim diz o Senhor Maldito homem Que confia no homem E faz da carne o seu braço E aparta o seu coração do Senhor Porque será como a tamargueira no deserto E não sentirá quando vem o bem Antes morará nos lugares secos do deserto Na terra salgada e inabitável Bendito o varão que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Porque ele será como a árvore plantada junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro E não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde E no ano da sequidão Não se afadiga nem deixa de dar fruto Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E perverso Quem o conhecerá Quem o conhecerá Eu o Senhor Esquadrinho o coração Eu provo os pensamentos E isso para dar a cada um Segundo os seus caminhos E segundo o fruto das suas ações Amém Para quem está chegando agora Jeremias capítulo 17 Do versículo 5 a 10 O povo de Judá Sobretudo o governo de Judá Trocou Deus pelo Egito Esse era o contexto Quando esta profecia foi dita através de Jeremias Entre Judá buscar humildemente a ajuda de Deus Pois Judá vinha sendo aí apertada Tanto no primeiro momento pelos assírios E posteriormente pelos babilônios Entre buscar ajuda de maneira humilde A ajuda de Deus Judá preferiu o apoio do faraó Então entre confiar em Deus E confiar no homem Judá infelizmente preferiu confiar no homem Para lidar com Deus Judá teria de se arrepender Judá teria de mudar o coração O mau coração Teria de se humilhar Para lidar com o faraó Judá poderia permanecer com o coração duro Com o coração mal Disposto ao mal Sempre disposto ao mal Parece que o mal é mais fácil que o bem Que ter coração duro Empedernido O coração disposto à prática do mal Parece que esta tendência é mais fácil E é mais natural Foi esta a escolha do povo De Judá Em meio a este cenário Que o piedoso profeta Jeremias Se encontrava Quando profetizou Maldito O homem Que confia no homem Se as estruturas sociais Da época de Jeremias Eram Eram Inconfiáveis E aí nós estamos falando Da estrutura política Da estrutura Religiosa E da própria sociedade Como um todo Até A questão Do direito Havia Perversão Do direito Na época de Jeremias Então nós estamos falando Da estrutura Religiosa Legislativa Política E social Como um todo Toda esta estrutura Era Inconfiável Ela estava Predisposta Entregue Ao mal Não é diferente No nosso tempo Quem de nós Pode Se lançar De olhos fechados Em uma confiança Absoluta Nas estruturas Sociais Do nosso tempo É Você E eu Daríamos aí A A chave da nossa Vida A chave Da nossa Existência Para alguém Do governo Para algum Político Para algum Juiz Confiaremos Cegamente Na medicina Confiaremos Cegamente Na ciência Então Precisamos Ter aí Os olhos Abertos Para o Senhor A nossa Confiança Está no Senhor Deus Ele usa As estruturas Sociais Ele se vale Inclusive Da condição humana Mas Não Vamos Confundir Deus Com os recursos Não vamos Confundir Deus Com o homem Havia Decepções Lá Na época de Jeremias E há Decepções Cá Por quê? Porque o coração humano Ele é Enganoso Então Nós podemos inferir Que Onde quer Que o homem Esteja Nós temos aí Fragilidade Nós temos Vulnerabilidade E pior Nós temos Uma tendência Para o mal Até as pessoas Boas Elas tem Tendência Para o mal Nós somos Assim Por mais que nos Esforcemos Para fazer O bem Infelizmente Por causa Da maldade Do coração Nós Podemos Escorregar Podemos Nos debruçar Sobre O mal O coração Ele é Mal Ele é Enganoso Se unirmos A descrição De Jeremias 17 9 Vamos ver Jeremias 17 9 Enganoso Enganoso É o coração Mais do que todas as coisas E perverso Então Fique com esta descrição E Vamos unir essa descrição A Marcos Capítulo 7 Versículo 21 Ao versículo 23 Vamos dar uma olhadinha Em Marcos Capítulo 7 Vamos lá Deixa Jeremias Marcado aí A gente já volta Viu? Deixa o livro de Jeremias Capítulo 17 Marcadinho aí Que a gente já volta Para ele Então Marcos Evangelho De Marcos Capítulo 7 Versículo 21 Ao versículo 23 Porque do interior Do coração dos homens Saem os maus pensamentos Os adultérios As prostituições Os homicídios Os furtos A avareza As maldades O engano A dissolução A inveja A blasfêmia A soberba A loucura Todos Estes males Procedem De dentro E contaminam O homem Voltemos para Jeremias 17 9 Enganoso É o coração Mais do que todas As coisas E perverso Quando lemos Tanto este versículo De Jeremias Quanto aqueles De Marcos E em ambos os casos É Deus Quem está falando Lá Em Marcos Inclusive O Deus É Em pessoa Jesus Cristo Ali em carne e osso Falando Sobre o coração Quando nós vemos Nos deparamos Com estas descrições Parece que Deus está falando De outras pessoas Não tem nada a ver conosco Nós não somos assim O nosso coração Não é assim Vai ver que Deus está falando Do coração de alguém Não é comigo Infelizmente Não podemos É Receber Esta palavra Desta maneira O coração Humano É mal O ser humano É mal Ele é mal Naturalmente A sua natureza É naturalmente Má É disso Que se trata É triste É triste Nos deixa Nos deixa Constrangidos Nos deixa Constrangidos Sim Sem dúvida O quadro É terrível O quadro Da condição humana É terrível E talvez Nós tenhamos aí Uma indicação Do porquê Das frustrações Do porquê Das decepções Porquê A frustração Porquê A decepção Porque Nós somos Maus Nós Quando Nos De maneira Até otimista Nos lançamos Diante De uma pessoa Nos entregamos A uma pessoa Nós Às vezes Ingenuamente Deixamos De considerar A possibilidade Do mal Uma inveja Uma retaliação Uma 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 ira Desmedida Uma palavra Pesada Uma falta De cortesia Um desrespeito E até mesmo Algo mais Doloso Como Jesus Mencionou ali Um ataque Uma palavra de ódio Enfim Todas estas coisas São possíveis Da condição Humana Elas estão Previstas Por isso A decepção Por isso A frustração Esperamos Muito Das pessoas E as vezes Somos Frustrados Somos Decepcionados Porquê Porque estamos Esperando Algo De onde Não pode vir Por causa Do coração Que é mal Que é enganoso Nós Nos decepcionamos Inclusive Conosco Esperamos Algo De nós mesmos Que nós Não podemos entregar Porque O nosso Coração É enganoso Então Vamos Confiar Nas pessoas Podemos Confiar Nas pessoas Mas não vamos Confundir A confiança Que temos Nas pessoas Com a confiança Que devemos ter Em Deus Vamos Confiar Em nós mesmos Cuidado Com a autoconfiança Devemos Ter autoconfiança Devemos Mas Esta autoconfiança Não pode ser Equivalente Comparável A confiança Que temos De ter No Senhor Inclusive Não podemos Jamais Substituir A confiança Que temos No Senhor Seja Pela confiança Em nós mesmos E seja Pela confiança Nas pessoas Judá Cometeu O erro Craço O erro terrível De confiar Somente No faraó No Egito Olha que coisa O povo de Israel Confiando No Egito Tem lugar De confiar No Senhor Não é a toa Que veio Efetivamente O juízo Sobre toda Aquela geração Olha o quadro terrível Jeremias O piedoso Profeta Este sim Confiava Somente No Senhor Viveu Aquela situação Tenebrosa No versículo 5 Jeremias 17 5 Nós temos Um adjetivo Pesado Pesado Maldito É uma palavra Que nós nem gostamos De evocar Dá até arrepio Falar Este adjetivo Maldito Mas é Deus Quem está falando O adjetivo Maldito Aí no versículo 5 Que pode Soar pesado E soa mesmo É o modo Como Deus Vê O homem Sem Deus Se nós Pudéssemos Explicar Para nós mesmos E para quem quer Que seja Como Deus vê Uma pessoa Sem Deus Uma pessoa Que não se entrega A Deus Que não Abre o coração Para Deus Que não entrega A vida Plena A Deus A resposta Para esta pergunta Está Num adjetivo Maldito Amaldiçoado Amaldiçoado Perdido A autoconfiança Humana E a confiança Mútua Então estamos falando De confiarmos Em nós mesmos E de confiarmos Uns nos outros Ela pode Nos cegar Ela pode Nos deixar Expostos Expostos Ao mal Quando confiamos Cercamente Em nós mesmos Ou em alguém Corremos O risco De exposição Ao mal Porque Tanto Nosso coração Quanto O coração Do outro Tem disposição Para o mal E nesta Relação Mútua Ou Numa Numa Visão Interior Pessoal Nós podemos Encontrar O mal Podemos Encontrar A maldade Nisto Estaremos Expostos Uma retaliação A vingança Uma É Um sentimento Faccioso Contendo A inveja Tantas coisas Que podem Ser Suscitadas De uma relação Interpessoal Estamos Expostos Com Deus Não corremos Este risco Porque Deus Deus é bom Deus é justo Deus é reto Deus não é afetado Tampouco tentado Pelo mal Deus Não planeja O mal Deus é sempre Bom Nós Fomos criados Por Deus Para Nele Confiarmos E Dele Dependermos O pecado Perverteu Isso O pecado Colocou Uma Rachadura Nesta Relação Deus nos criou Para nele Confiarmos E dele Dependermos Quando pecamos Esta máxima Foi Revertida E Infelizmente O ser humano Ele vive A revelia De Deus Viver a revelia De Deus É ser Amaldiçoado Viver A revelia De Deus A Bíblia adjetiva Esta pessoa Como Maldita Engana-se A pessoa Colocando Esperança Em si mesma Ou na própria Condição Humana A condição Humana É má Por natureza Confiar Em si mesmo É confiar No mal Confiar Somente Nos outros Ou cegamente Nos outros Há enorme risco De frustração E decepção Vamos pensar Numa coisa Até as pessoas Que mais Nos amam Vamos lá hein As pessoas Que mais Nos amam Que mais Nos querem Bem Ou As pessoas A quem nós mais Amamos E a quem nós Mais queremos Bem Mesmo Neste quadro A frustração É possível A decepção É um risco Pode haver Uma fissura No relacionamento Mesmo assim Imaginem No 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 Demais aí Nos demais Relacionamentos Profissionais Acadêmicos Sociais De uma forma geral E até Institucionais Como era o caso Do profeta Jeremias O grande Drama dele Era com as instituições Da sua época Em todo este cenário A decepção A frustração É possível Porque o coração Do homem É mal Ele é perverso Ele é terrível Não é assim O coração Do nosso Deus Por isto Nada E ninguém Deve Ou pode Tomar o lugar Da confiança Que temos no Senhor Confiemos Somente No Senhor E a partir Desta confiança Podemos Viver Podemos nos relacionar Com os outros Inclusive Mas confiando Tão somente No Senhor Você e eu Já devemos Ter passado Por alguma situação De frustração Fomos Otimistas Demais Com alguém Esperamos Demais De uma pessoa Nos decepcionamos E até Dizemos assim Puxa Eu não esperava isso De tal pessoa Espere 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 Sim De qualquer pessoa Porque O nosso coração É enganoso Há remédio Para isto? Há Há caminho A seguir Para contornar Essa maldade? Há Mas Não sejamos Ingênuos Em relação Ao ser humano Não sejamos Aí Eufemistas Em relação As coisas Pesadas Que podem surgir Do coração Humano A Bíblia Nos ensina A Bíblia Nos alerta Os profetas Ensinam Os apóstolos Ensinam E mais O próprio Jesus falou A respeito Vamos Para outro adjetivo Esse oposto Ao primeiro Que nós vimos O versículo 7 Começa Com o adjetivo Esse sim Nós podemos encher a boca Para falar dele Bendito Olha que adjetivo Prazeroso Que nos enche De alegria E de certeza E de esperança Bendito Bendito O varão Que confia No Senhor E cuja esperança É o Senhor Extremamente oposto ao versículo 5 Versículo 5 Jeremias 17 Coloca Uma maldição No ser humano Que se entrega De corpo e alma A outro ser humano Que lança Toda a sua confiança No próximo Por outro lado O versículo 7 Coloca O adjetivo Bendito Sobre O homem Sobre a mulher Que se lançam Completamente Ao coração De Deus Que se entregam A Deus Que confiam Única E exclusivamente Em Deus E vivem Para Deus E querem Agradar A Deus Em todas As coisas Inclusive Através Das relações humanas Nós Confiando No Senhor Podemos Viver Plenamente Com qualquer Pessoa Podemos lidar Com todas E quaisquer Situações Da condição Humana A partir Da Confiança Plena Absoluta Inequívoca No Senhor Por isto O adjetivo Bendito Então Bendito No versículo 7 Expressa O modo Como Deus Vê O ser humano Que se entrega A ele O ser humano Que vive A revelia de Deus É visto Por Deus Como maldito Como amaldiçoado O ser humano Então a pessoa Que se entrega Plenamente A Deus E vive Para Deus É visto Por Deus Como bendito Na antiga aliança Que é a aliança Sob a qual Jeremias Se encontrava Na antiga aliança A obediência Aos mandamentos Era sinal De fé E confiança No Senhor Quem obedecia Os mandamentos Quem aplicava A palavra De Deus Em sua vida Era considerado Uma Era considerado Uma pessoa Que tinha fé E tinha confiança No Senhor Quem procedia Assim Era chamado Do que? Bem-aventurado Feliz Bendito Abençoado Na nova aliança Este princípio É mantido Como consequência Natural Da nossa fé Em Cristo Jesus Que delícia É crer Em Cristo Em Seu nome Confiar O que é crer Em Cristo? O que é confiar Em Cristo? Tem como resultado Tem como consequência A prática A prática da palavra A aplicação Dos mandamentos A aplicação De todo O arcabouço Que Jesus nos legou Então O princípio Tanto na antiga aliança Quanto na nova aliança Ele é permanente Ele está mantido Confiamos em Cristo Cremos em Cristo Qual a consequência disso? A aplicação De seus mandamentos Cumprimento De suas ordens Fazer O que ele Nos deixou E não é assim Que Jesus Vai nos chamar No grande dia Benditos De meu Pai Olha que conexão Nós temos Com esta fala De Jesus Benditos De meu Pai Com Jeremias 17 7 Bendito O varão Que confia No Senhor A palavra de Deus É uma só O Deus É um só O coração De Deus Graças a ele É imutável Seus preceitos Permanecem Para sempre Sua palavra Está Firmada No céu Portanto ela É de caráter Permanente Eterno Ela não passa O Deus Que chama Aquele que confia Nele De bendito Esse Deus Jesus Cristo Reafirma Benditos De meu Pai Quem são os benditos Do Pai De Jesus Os que confiam Em Jesus Os que creem Em Jesus E os que Por consequência Disso Obedecem Os seus mandamentos Sobre o coração Coração A Bíblia fala do coração 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 de quem confia No Senhor E o coração Daquele que vive A revelia de Deus O coração É a sede Da pessoa A sede Da alma O CEP Da existência Humana Lá no coração A Bíblia nos ensina Que se encontram A razão A emoção E a vontade Por que nós somos imagem e semelhança de Deus? Porque Deus nos dotou de razão Ou seja Intelecto Inteligência Deus nos dotou De emoção E Deus nos dotou De vontade Isto Constitui A pessoa Humana Pensa Tem emoção E tem Vontade Poder de decisão Todas estas coisas Que nos caracterizam Que nos marcam Como imagem e semelhança de Deus Elas se encontram No coração Quando examinamos O nosso coração Nós O fazemos De modo Parcial Pois Infelizmente Nós fomos afetados Pelo mal Nosso juízo de valor Tanto a nosso respeito E a Bíblia nos ensina A que nós tenhamos Uma maneira equilibrada De autoexame De fazermos O autoexame Ou seja Não termos Um conceito elevado De nós mesmos Então nós não podemos Nos subestimar E também Não podemos Nos superestimar Mas quando nós Exercemos Um juízo de valor Tanto de nós mesmos Quanto dos outros Nós O fazemos De modo Injusto Enganoso A medida Nunca é a correta Nós Jamais Poderemos Ter uma Medida justa Nem acerca De nós mesmos Nem acerca Do próximo Porque O nosso coração É enganoso Mesmo Com todas Estas características Que nos tornam Imagem E semelhança De Deus A inteligência A razão A emoção E a bondade Mas existe uma forma De contornar isto É guardar O coração Para Deus De tudo Que o homem Deve guardar Guarde O seu coração E o que é Guardar O coração É Encher O coração Da palavra De Deus Nisto Tanto a palavra Quanto o Espírito Santo Tem Papéis Fundamental O Espírito Santo Nos regenera A palavra de Deus Habita Em nosso coração A palavra de Cristo Com isto Nós podemos Contornar A maldade Do coração Com a presença Do Espírito Santo Operando Em nossos corações E a palavra de Deus Dando fruto Germinando Mesmo Na terra seca Mesmo Na sequidão Mesmo Na aridez A semente Santa Dando fruto Folhas verdes Criando Exuberância Em nosso coração Nós podemos Contornar A perversidade A maldade A natureza Má Disposta Propensa Do nosso coração Portanto Portanto A palavra de Deus E o Espírito Santo E o Espírito Santo São necessários Ao coração Humano Cristo Tornou isto Possível Cristo Abriu O portal Possível Rasgou Véu de alto a baixo Para que nós Pudéssemos Ter um novo coração Uma nova vida Este é o meio Este é o emédio Esta é a solução Só Deus Só Deus Que é isento Do mal Que não é afetado Pelo mal Que não pode ser tentado Pelo mal E que é Inerentemente Bom Que é Inerentemente Justo Só Deus Pode Julgar E avaliar As intenções Do nosso coração Ainda bem Ainda bem Que nós não dependemos Do juízo de valor humano Nem nosso Mas Do de Deus Olha o versículo 10 Jeremias 17 10 Eu O Senhor Esquadrinho O coração Eu provo Os pensamentos E isso Para dar A cada um Segundo Seus caminhos E segundo O fruto Das suas ações Que bom Somente Deus Pode Nos avaliar E a sua Avaliação É isenta A sua avaliação Está ligada A sua natureza Santa Justa E boa Em sua bondade Ele pode Nos retribuir Em sua justiça Ele também pode Nos retribuir Que bom Sermos avaliados Por Deus Porque o seu critério De valor E de análise Está ligado A ele mesmo Não pode sofrer Interferência Nem Do mal Esta sondagem Da parte de Deus Inclusive Terá Implicação Para o bem E para o mal O princípio O princípio da retribuição Nós Infelizmente Passamos Muitas vezes Ao largo Deste princípio Que é Expresso Explícito Na Sagrada Escritura O princípio segundo o qual Deus vai retribuir A todas as pessoas Por isto Guardemos o nosso coração Haverá retribuição O princípio da retribuição Ele está ligado A justiça de Deus Ele não pode ser desprezado Não há como desconsiderar O princípio da retribuição Quem lê a Bíblia Quem estuda a Escritura Não pode desprezar O princípio retributivo de Deus O que o homem semear Isto também se fará Este princípio Ele é imutável Como o próprio Deus Ele brota do coração De Deus Então Deus Isentamente Nos sonda Deus Isentamente Nos retribui Como que nós podemos Receber Uma boa Retribuição De Deus Guardando O nosso coração Para Ele O nosso coração Não pode permanecer Mal Perverso Propenso Ao mal O nosso coração Deve ser Transformado Por Deus Para que Uma vez Avaliados Por este Deus Recebamos Justa Retribuição Dele Glória a Deus Por isso Entre confiar Entre confiar Plenamente Plenamente No Senhor Olha o versículo 8 Do capítulo 17 De Jeremias Jeremias 17 8 No finalzinho Do versículo No ano de sequidão Não se afadiga Nem deixa De dar fruto Interessante Interessante Como a Bíblia Ela Prevê Tempos Difíceis Ano De sequidão É uma figura De linguagem Aqui Ou seja O que é o ano de sequidão? Nem sempre as coisas vão bem Nem sempre há exuberância Nem sempre há beleza Nem sempre há fartura Nem sempre há condições favoráveis Há o ano da sequidão Há o ano da dificuldade Nós estamos suscetíveis E somos suscetíveis ao mal Há situações adversas Mesmo assim Quem confia no Senhor Dá fruto E folha verde Folha verde no deserto? Folha verde em terra ressequida? É assim quem confia no Senhor Portanto Vamos abrir mão do nosso coração Vamos abrir mão do coração dos outros E confiemos somente no Senhor Confiar nas estruturas sociais Confiar na ciência Confiar na mídia Confiar em nós mesmos Confiar nas pessoas Que tenhamos reserva Que sejamos criteriosos Porque Nós não confiamos Em carros E nem em cavalos Nós confiamos No Senhor dos exércitos Que criou os céus e a terra A palavra de Deus Ela suporta Nossa relação Com ele E com os outros Nisto nós somos Profundamente abençoados Deus é confiável Deus é absolutamente confiável Deus é absolutamente confiável E os nossos irmãos Eles são amados Então nós temos Duas distinções aqui Claras Que a palavra de Deus Preceitua E ela Baliza A nossa relação Tanto vertical Quanto horizontal Confiar em Deus Confiar em Deus Sempre Porque Deus É confiável Deus É crível Deus É digno Da nossa confiança Nossos irmãos São amados Assim como nós Também somos Amados A partir da confiança em Deus Podemos nos relacionar Uns com os outros Graças a Deus É assim Ainda Que nos decepcionemos Com o próximo Ou conosco O que é natural E o que é possível Então de novo Não sejamos ingênuos Pode Infelizmente Haver decepção Quando da relação Com os outros Pode haver decepção Mas Ainda que nos decepcionemos Uns com os outros O que é natural Em Deus Não há risco De decepção Nós Jamais Nos decepcionaremos Com Deus Jamais Seremos frustrados Uma vez Entregues Completamente A Ele Por quê? Porque Ele é reto Ele é puro Ele é santo Ele é justo Ele é bom E Ele não pode ser tentado Pelo mal Ele não está Suscetível Ao mal Ele Está acima De tudo E de todos Ele É acima Ele é O nosso Deus Não há como Portanto Nos decepcionarmos Com Deus Sempre Confiemos No Senhor Em todas E quaisquer circunstâncias Até Até No ano Da sequidão Nós vamos Florescer Porque Confiamos No Senhor Deus Nos cercou De pessoas piedosas Sua igreja Jeremias Infelizmente Não Desfrutou Deste prazer Deste prazer Jeremias Ele se viu Absolutamente Isolado Uma ilha Em meio a tanta confusão Não é assim conosco Nós Graças a Deus Temos Pessoas Piedosas Pessoas Cujos corações Foram Transformados Por Jesus Cristo Trouxe A Regeneração Aos nossos Corações Por meio do Espírito E por meio Da semente Santa Então Nós podemos Embora Vulneráveis Nós somos Vulneráveis Nós somos Mas somos Ao mesmo tempo Povo de Deus Temos o Evangelho Temos Uns aos outros E temos Sobretudo A Cristo Jesus Se temos A Cristo Então vamos Em frente Ah Corremos o risco De nos decepcionarmos Uns com os outros Corremos Mas temos A Cristo Temos O Evangelho Temos Uns aos outros Confiemos No Senhor E nos amemos Uns aos outros Confiemos Plenamente E Tão somente No Senhor E Marchemos Juntos Ligados Unidos Uns aos outros Em Cristo Jesus Convenhamos Estamos Numa situação Melhor Que a do profeta Jeremias Graças a Deus Esta É a palavra De Deus Aos nossos corações Nesta tarde Que Deus nos abençoe Que Ele abençoe Sua palavra E que a palavra permaneça Em nossos corações Pensando Nesta palavra Vamos cantar O cântico Recebi o novo coração Do Pai Este cântico Foi cantado ontem No culto da manhã Em nossa igreja E hoje nós vamos cantar De novo Recebi O novo coração Do Pai Cantemos Do Pai Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te amo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a bondade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, precioso és para mim. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te amo, meu irmão. Pai, querido irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem adestado, totalmente ligado, unido. Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo com promisso No grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querida Precioso és para mim Querida Eu preciso de Ti Querida Precioso és para mim Querida Graças a Deus Recebemos um novo coração O nosso coração Pertence a Deus A palavra de Cristo Habita em nosso coração O Espírito Santo Nos regenerou Graças a Deus Graças a Deus Porque somos nova criação em Cristo Jesus Nós temos pedidos de oração Também agradecimentos Nós vamos ter agora aqui Um momento de trazer os pedidos Os agradecimentos Então A irmã Gil A irmã Gil da Borges Agradece a Deus por sua irmã E por sua cunhada Jocélia e Vanete Estão melhorando aí Na saúde Agradeçamos a Deus Pela nossa igreja Pela nossa igreja Louvado seja Deus Por ela Agradeçamos a Deus também Por sustento E proteção Deus tem nos sustentado Deus tem nos protegido Pedidos de oração A irmã Zélia Ela pede oração Por sua mãe Ela está gravemente enferma Oremos O nome dela é Maria Nós temos também pedido de oração Pelos irmãos Ivan e Gil Denim Então que Deus conforte este casal Que Deus guarde este casal De todo o mal Também pedido de oração Aqui envolvendo saúde De irmãos de outras igrejas Pastor Luiz Ferraz Da igreja Batista Boas Novas Parque Santo Antônio Ele está enfermo Em situação também grave Então estejamos em oração Aqui pertinho da gente Parque Santo Antônio Pastor Luiz Ferraz A irmã Luzenaide Líder das mulheres Aqui da nossa associação Sodocap Está se recuperando De uma cirurgia Conta com as nossas orações E recebemos agora a pouco Também um pedido de oração A Lidiane Mandou pra gente Duas irmãs do Campo Limpo Roseli e Teresa Estejamos em oração Também estão enfermas Portanto Agradecer a Deus Louvar a Deus pelas bênçãos E também pedir Interceder Suplicar Tudo isto podemos fazer Confiantes em Deus Confiados no Senhor Vamos orar Vamos ter esta palavra De oração Oremos Nosso Deus Nós te agradecemos Porque Podemos confiar No Senhor Tu és Deus Único Deus Único Senhor Absolutamente Confiável Cremos no Senhor Confiamos no Senhor Te louvamos Porque tua palavra Preceitua Estas coisas Em nossos corações Te louvamos Porque em Cristo Jesus Temos um novo coração Coração Para o Senhor Coração Que pertence A Ti Deus Santo Nós te agradecemos Pela melhora Da irmã E da cunhada Irmã Gil Graças ao Senhor Oramos por isto E elas estão Em situação Melhor de saúde Te agradecemos Por nossa igreja Te louvamos Pelo sustento E pela proteção Te agradecemos Pela atenção Que o Senhor Tem dispensado A cada um De nós As nossas famílias A todos os irmãos De Vila Das Belezas Pedimos Pai A tua bênção Sobre o pastor Luiz Ferraz Sobre a irmã Luzenaide Pedimos a tua bênção Sobre Roseli Tereza Tua bênção Também A Gil Deni E ao Ivan Pedimos Pai A tua bênção Sobre os demais Enfermos Sobre os idosos Sobre os desempregados Os irmãos Que trabalham Na área da saúde Pedimos Deus Que o Senhor Nos guarde De todo o mal Tenhas misericórdia De nós Bendito seja O teu santo nome Te agradecemos Por mais esta edição Do Pão das Três Te louvamos Porque o Senhor Está conosco Sempre E podemos Repousar Em teus braços Podemos Descansar E confiar No Senhor Em nome De Jesus Amém Estamos terminando Mais um Pão das Três Que bom Passarmos Este tempo Juntos Que bom Sermos Alimentados Pela palavra Do Senhor Amanhã Às 15 horas Novamente Aqui na página Da Igreja Batista Em Vila das Belezas No Facebook Mais uma edição Do Pão das Três Amanhã Será com Nosso pastor Israel Se Deus quiser Que todos Tenham Um final de tarde Agradável Uma noite Tranquila Que Deus Abençoe A todos Que nos acompanham Neste Pão das Três Deus Abençoe A todos